Meus abençoados, a minha molha ainda não chegou, coitados, não sei o que aconteceu, meus amigos, minhas amigas, a minha menina ainda não chegou. Enquanto ela não chega, eu vou aproveitar aqui, estou lavando aqui esses pratos, essa panela aqui, vou fazer um cuscui, eu vou fazer um cuscui, meus irmãos, de manhã eu comprei pão, mas eu quero mesmo agora mesmo a minha cuscui com leite, ela não chegou ainda, também não me ligou, nada, ela foi no banco, também no banco que ia passar, estava na volta, ia passar no mestre, não ligou, mas eu creio que daqui a pouco ela está chegando, mas vou aproveitar meus amigos, eu vou lavar aqui essa panela, para que ela chegar, não está suja aqui, para coitado está lavando, cheguei, 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 não banho, não me falta mais ou menos aí de forma, mais suzinha, eu vou lavar aqui essa panela, esse coaduco de café, para quando for de manhãzinha cedo, não está, essas panelas sujas, tem que fazer tudo novamente, entendeu? A gente vai deixar tudo limpinho aqui, dá uma força para coitado também, não é só ela que suja a panela, ela está bem suja, suja, e eu espero que tudo fa por ela não, entendeu? Está bem fácil, não pode esperar, só pela outra pessoa, tem que ajudar também, não é meu? Ajudar, limpar, se eu não compro, eu não vou limpar, porque só ela tem que limpar, então tem que ajudar, não é mesmo? Estou limpando aqui, e vou já fazer uma massa de costura, meus amigos, para quando a morte chegar, nós vamos comer o cuscuzinho, com leite, ou com manteiga, ou com carne, o importante é que o cuscuz está feito, não é mesmo, irmão? Pois é, meus amigos, estou falando para vocês que a minha menina ainda não chegou, mas o cuscuz já está chegando, o cuscuz vai estar apontando por aí, aí quando ela está chegando, já vai estar tudo lavadinho, as panelinhas, né? Não vai ter essa preocupação de estar lavando panela, entendeu? Para vocês verem, que maridinho bom sou eu, hein? Vem, pinto panela, faz carne também, faz sejão, salada, deixa tudo bonitinho, né? É só esperar para ela mesmo, né? A panela está suja, não sei como é que está um pouco meio suja, suja não, está um pouco meio durosa, vou deixar um pouco de, um pouco de água aqui dentro dessa panela aqui, para remolescer mais um pouco, e daqui a pouco eu lavo, acho que ela fica mais, porque macarrão, eu comi agora meio dia, eu deixei aqui de molho, mas mesmo assim eu não, não está bem, bem, bem molho para limpar, entendeu? Vou deixar aqui um pouco de água dentro, meus amigos, minhas amigas, para remolescer bem, e daqui a pouco eu lavo, vamos lá, tá bom meus amigos? Então, estou avisando para vocês que a minha mordidão ainda não chegou, mas eu creio que ela está chegando, daqui a pouco ela encosta aí, aí quando ela chegar ela vai dar tudo lavadinho aqui, as panelinhas, agora vou fazer um café, passar um café, vou fazer aqui também uma massa de cuscuz, quando ela chegar ela vai ter o cuscuzinho feito, um cafézinho pronto, a piazinha vai estar limpinha aqui, para ela não se preocupar mais, está limpando a pia, fazendo café, fazendo cuscuz, chegar a tomar banho e relaxar, tá bom meus amigos? Esse aqui é o videozinho final da noite aqui do dia do Severo, tá bom? Tenho vocês toda uma noite abençoada, mas graças ao Espírito Santo de Deus, que eu dize vocês hoje que seja agraciado e abençoado como o meu, tá bom? E amanhã é um novo dia, tá bom? Boa noite, amo vocês, Jesus te ama e eu também. Fui! Siga meus bons! Tchau!